Fico feliz em conhecer pessoas como Victor Meirelles, Alessandra e projetos como Arte Faz Parte, que levam arte, educação e cultura às escolas públicas e a ONGs em favelas. Essas oficinas são muito importantes para a sociedade, principalmente em lugares que quase não têm esse trabalho. Eu mesma já participei de atividades em escolas públicas, sim, com o Victor e posso dizer que adorei. Faço votos sincerérrimos de que esse projeto tenha apoio para seguir em frente cada vez mais.